Você passa muito tempo na internet? Você passa muito tempo na internet? Você gosta? Pois é, muita gente gosta. Eu também passo várias, várias, várias horas na internet. Juju Todinho, sei lá, picar essa internet, ela infarta. Tem gente que tá sempre ligadinho nas redes sociais, o tempo todo ali sabendo de tudo, de todo mundo, os assuntos, fofocas, tudo, né? Na hora de sair de casa, com os amigos, ah, meu amigo, se você sair e não tiver ali aquela internet, chega no botequim e já fala assim, ó, qual que é o Wi-Fi aqui? Tem isso, né? Pois é. Se você não consegue desgrudar o telefone do celular, você se enquadra nesse padrão, nesse perfil, hein? Agora, se você respondeu assim, sim, do Novaes, eu não desgrudo o celular, eu não vivo sem internet. A pergunta são pra essas pessoas, né? Agora, eu tenho uma coisa pra te dizer também. Você pode tá aí viciado, sabia? A safrou a reglinda, bonita, linda e cheirosa, foi pras ruas pra saber aí se tem mais gente assim, que não vive sem a conexão, se vai no boteco, antes de perguntar quanto que é a cerveja ou quanto que é a poção, pergunta se tem Wi-Fi. Ai, ai, balança. Gente, você é desse tipo de pessoa que tudo que você vê, você quer postar? Bastou aparecer um prato de comida maravilhoso que você já quer registrar e colocar na rede social. Não aguenta ficar longe do telefone por menos de 20 minutos? Menina, será que você não está viciada nas redes sociais? A gente esquece dos afazeres pra ficar o tempo todo nas redes sociais. E coisa que a gente deveria só no tempo que a gente está livre, de ter mais atenção com os filhos, de educar mais, mas hoje em dia as redes sociais atrapalham isso tudo. Esse aqui é o dia inteiro no celular. Consegui estudar esse ano direitinho, feito isso tudo belezinha, mas o restante do tempo livre, celular. Está ali nas redes sociais postando tudo, fazendo as coisas todas? Até que não é de postar muito não, ele gosta de ficar olhando mesmo, só passando. Ah, menina, é daquele tipo que gosta de visualizar a vida dos outros. É. É, pra poder ficar informado. É. E você como mãe, o que fazer nessa hora? Eu oriento, tiro um pouco, ponho pra jogar bola. Eu peguei no flagra, tava passando ali e vi que tá aqui trabalhando e tá no celular. É, hoje o celular hoje é uma ferramenta, se torna ferramenta de trabalho hoje, né? Não tem como hoje, nessa área do comércio, não ter o celular. E você acha que a rede social, o telefone, ele estraga um relacionamento dentro de casa? Com certeza. Muito, muito, muito. Se você fica o tempo todo com o telefone, não tem diálogo com o esposo, não tem diálogo com o filho, então estraga assim. Tudo tem essa área, não é que você não tem que pegar no telefone, você tem que pegar, mas tudo tem que ter a moderação. Eu acho que a gente não deve apegar muito a isso, né? O meu modo de pensar. Então eu vou levar seu conselho, porque eu vou falar um negócio pra você. Eu adoro uma história de uma foto, de uma rede social. Inclusive, eu posso fazer uma foto com você? Posso. Posso mesmo? Então peraí, menina, deixa eu abrir aqui. E vou fazer uma foto com você. Olha pra lá. Isso. Fala, delícia! Delícia! Ai, eu que eu sou. Isso aí, menina, isso. Posso postar uma foto? Pode. Para a psicóloga Laura Lilian, o paciente viciado em redes sociais não deve se privar destes benefícios, mas precisa encontrar um equilíbrio entre a vida online e a offline. Todo o excesso, ele revela pra gente uma falta. Então quando a pessoa, ela está por muito tempo utilizando qualquer coisa, como as redes sociais, a internet, ela está se distraindo muitas vezes de algo que ela precisa entrar em contato com ela mesma ou com os outros em volta. Então, é preciso entender o que está acontecendo para poder buscar retomar esse equilíbrio. A internet tem benefícios, mas o excesso também vai trazer malefícios, adoecimento, sofrimento para as pessoas. Oi, gente, tem a hora que eu estou vendo ali um menino no telefone que é desse modelo, mas eu vou chegar lá, eu vou, será que eu vou perguntar a ele? Chegar bem demais. Bom dia! Eu estou ali te filmando, tem a hora, menina, que eu estou vendo que você está no telefone esse tempo inteiro. Falei, Pedro, vai para ali para a gente poder pegar ele. O que é isso aí, menina? Está ligando para alguém? WhatsApp. WhatsApp? Rede social? É justamente sobre o que é que eu estou falando hoje. Me conta aqui uma coisa, é viciado em rede social? O dia inteiro. Não é assim, né? Trabalha consertando o telefone, mas também tem que dar uma bizonhadinha na internet. Mesmo trabalhando, a gente não consegue deixar de olhar o telefone, não, viu? É uma tentação. Eu sou controlada. Menina, me ensina como é que faz isso, filha? Eu tenho uma hora para cada coisa. Provavelmente eu entro em celular muito, é à noite, e olha lá. Porque celular hoje em dia está tão presente na nossa vida, hoje em dia é tudo tão fácil resolver pelo telefone que as redes sociais vêm junto, né? Na hora que está no barzinho, você chega no barzinho, você é uma daquelas pessoas que conseguem conversar ou você fica o tempo inteiro no telefone? Não gosto que é falta de educação. Telefone, você tem que ter horário de telefone. Na hora de barzinho, você tem que ter horário para as pessoas. Quando você está em volta de amigos, esquece o telefone um pouquinho e vamos falar mais da vida da gente, não dos outros, mas da gente, de ter mais atenção para a gente conhecer mais o dia a dia de cada um. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho